Fala, mapaisada! Como é que cês tão? Eu tô suave e tranquilão! O que que aconteceu, cara? Eu não tô entendendo. Eu buguei. Eu também buguei completamente. É porque esse tô suave e tranquilão entra na alma. Entra na alma. Eu não resisti. É... É uma coisa... É lenta no coração e cê não resiste. É uma coisa linda. Bom, gente, hoje estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. E eu estou aqui com hoje, meus melhores amigos. Aqui hoje comigo, nesse incrível canal. Eu tô! Eu tô honrado, gente. Eu tô honrado. É a primeira vez que gravou nós três no canal do céu. Não. Aqui, ó. Não. Só nós três? Ah, sim. A tag aqui, ó. É, é. A primeira tag do meu canal com os meus melhores. É, isso é... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, cara. Mas é o seguinte. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo. Com o meu querido amigo. E não. Pra quem não sabe, esses dois são os meus melhores amigos da minha filha. É sério. Agora eu tô muito honrado. Porque ele não falou isso pra mim pessoalmente. Ele tá falando que eu tô feliz. Porque, ó, a gente... É verdade. Você não chega. A gente não chega. Bom dia, você é o meu melhor amigo da minha filha. Imagina, eu vou chegar todo dia. Você é o meu melhor amigo da minha filha. É que nem eu te amo, mano. Eu te amo. Você é o meu melhor amigo, cara. Você abraça a pessoa. E fala. Declare pra pessoa. Fala que você gosta mesmo. Quando eu nunca sei. Consagrado. O quê? Consagrado. O quê? Consagrado. Eu não entendi essa diferença. É porque você é uma pessoa consagrada. Consagrado. Eu não entendi. Eu não entendi o que você não entendeu. Eu entendi agora. Eu não tô entendendo. Porque você tá perguntando pra gente. Eu não tô entendendo. Por que você tá questionando ele? Mano, veja. Você tá falando que você não sabe. Por que você tá falando que você não sabe? Por que a galera tá falando pra gente? Pelo amor. Pelo amor. Você tá vendo? Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Bom, gente. Somos pessoas normais aqui. Todo mundo muito comum. E feliz. Aqui nesse belo canal. Não é mesmo? Mas enfim. Vamos continuar o vídeo aqui. Todo mundo muito empolgado com essa incrível tag que iremos fazer aqui. Nesse incrível dia a dia maravilhoso. Queríamos fazer um simples eu já e um. Vocês já viram meus eu já e um. Nossa, com certeza. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Nossa, mano. E eu preparei várias perguntas nesses tops aqui. Que, velho. Pra que vocês não sabem. A galera gostou muito dos vídeos que eu fiz de ou nunca com meus pais e com meu irmão. Mãe, então. É uma honra, tá ligado? Com certeza. É uma honra estar sentado aqui no eu já. Mas é o seguinte. Eles gostaram dos últimos, né? Uhum. Então vão ter que gostar desse inscrito aí. Tem que gostar. Deixa o like. Quantos likes? Caramba, mano. Peraí. Vou fazer o seguinte. Hã? 25 mil pra cá. 25 mil pra cá? 75 mil likes? 75 mil likes. Justiço. Justiço. Eu tenho certeza que isso consegue. Sim. Muito fácil, velho. Só deixa aí, ó. Quando a gente tá falando aqui, você já podia colocar um barco ali. É, mas para o que você tá fazendo. Deixa o gostei. Não vai demorar um segundo. Não vai demorar. Não vai demorar. Não vai demorar. Se você quiser levar esse vídeo de nós ter juntos assim. É, moleque. Se a galera, ó. Se bater a meta de likes e eu ver que vocês estão realmente gostando. Eu também quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham de vídeo de nós três juntos. Se a galera gostar muito, eu vou trazer mais de 300 mil vídeos aqui. Nossa. Cara, eu também nem 300 moleques. 300 mil... Vídeos. 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 Quanta alegria eu tô aqui nesse dia. Ocean Man. E se você ainda não me segue no meu Instagram, está aparecendo aqui na tela pra vocês. Está vendo aí? Está aparecendo aqui no Instagram do Nicholas, do meu querido amigo Renaldo. E também o canal deles está aí na descrição. Se você ainda não foi lá no canal deles, se inscreve lá. O Nick tá quase batendo um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Não é um inscrito. É um milhão. Primeiro milhão a gente nunca esquece. Nunca. Vai ser louco. Jamais, mano. Jamais. O Renaldo já vai bater os 10 milhões dele. A plaquinha de anoite está chegando. Vai ser louco. Ano que vai ser 10 milhões de todo mundo. 10 milhões de todo mundo aqui. Anota. Pode anotar aí no papel e deixa guardadinho dentro da gaveta. Quando a gente pegar 10 milhões, você vai pegar e vai tirar a foto e mandar pra você. Vai ser ano que vem. Ano que vem. Com certeza. É isso aí. Eu acho que a gente já tá falando demais. A gente tem que começar o vídeo aqui. O vídeo já tem 4 minutos e a gente tá só batendo o bloco com a galera. É um bom velho vlog. Conversando. É um bom velho vlog. Conversando. Literalmente. É um dia com o dia. Se a galera deixar muito like, vamos fazer um vídeo só assim. Começando. Só começando. Só começando. Boa. Vai ser muito doido. Uma hora batendo papo com os meus amigos. Meu Deus. Então já vamos começar aqui. Eu tenho várias perguntas muito fortes para os meus queridos amigos aqui. Vamos começar com a primeira pergunta que é lá de um marido. Ó velho. Ó o seguinte. Eu separei muitas perguntas muito legais aqui. Entendeu? E eu tenho certeza. Você tá rindo. Eu tô nervoso. Você tá rindo. Por que você tá rindo? Eu tô com medo. Sai. Isso aí. Eu tô com medo. Eu não vou deixar ele ler nenhuma pergunta, gente. Vai ser tudo surpreso. E é o seguinte. Vamos para a primeira pergunta. E a pergunta é a seguinte. Estão preparados? Sim. Não. Eu nunca comi morango com sal. 3, 2, 1. Cê... Quê? Cê nunca comeu? Com sal? Com sal? Com sal? É maravilhoso. Com sal? Quê? Pelo amor de Deus. Eu vou comprar morango com sal. Cara, eu tenho certeza que não tem dinheiro de comer. Lógico. É a melhor coisa do mundo. O morango... Gente. O morango começou assim. É normal. É, velho. Pra ver, é super normal. Toda vez que eu comprei morango, eu já vou com um pote de sal aqui, ó. Comendo. É muito bom. Iniciante, viu? Porque é muito bom. É muito bom. Próxima pergunta, meus queridos amigos. Ai, 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 ai. Essa eu já fiz pro meu irmão e pros meus pais. Ó, ó. Uma pergunta muito forte. Caramba. Agora, é o seguinte. Eu nunca sair de casa sem meus pais saberem. Ah, pode ir? Pode. 3, 2, 1. Nossa, isso é isso. Nossa, isso é isso. Tá certo. Ó, eu já. Mas não foi nada pesado, não. Mas o que cê fez? Ah, minha mãe tá dormindo, eu vou sair pra uma padaria. Não. Foi exatamente isso. Não tinha ninguém em casa, eu tava com fogo, eu fui na padaria. É isso mesmo? É. Quando eu vou na rua, tipo, eu vou atravessar a rua, eu já falo. Mãe, eu tô indo ali atrás da rua. Eu também. Não, é porque, tipo assim, eu só vou comprar um miojão. Um miojão. Com 20 anos de idade, eu vou sair, entendeu? Eu ligo pra minha mãe. Mãe, tu saindo em casa, tudo bem? Pode ficar tranquila. Sim. Eu também posso. Sim. Quando eu vou sair, saiu, eu não falo. Não, ué. Eu só fui na padaria. Essa é a rua. Eu tô lá. Pra quem que eu falo, mãe, tu vai me comprar um miojão. Ah, mas às vezes ela podia precisar de pão, você podia ajudar a sua mãe. Sabe, se ela queria alguma coisa, era pra você comprar, entendeu? Aí eu vou de novo. Você vai de novo? Duas vezes. Lógico. Eu não tenho certeza não. Essa aqui. Essa aqui. Se sair um nunca aqui. Eu desisto, eu vou embora e nunca mais vou. E se eu realmente nunca tiver feito, eu vou ficar comprimido de desconto. Eu já boto medo antes da pergunta. É, porque vocês são meus amigos, vocês estão em convivência comigo. Então, se vocês não tiverem feito isso na vida, antes disso... E é a seguinte pergunta. Eu nunca falei em mim. Acho que só nesse vídeo... Só nesse vídeo... Só que, em off, a câmera tá desligada. Vocês acham que é só gravando, o pain chega no nosso ouvido assim, do nada. Sempre. Não precisa estar gravando pra ele fazer isso. Desafio pra vocês aqui, ó. Não pode rir, ó. Tem mim. Não tem como, velho. Isso é uma coisa natural, nossa, Jaca. Isso aqui eu já sabia. Bacana é que eu mesmo falo a new, sem nem saber o que que é. Mas, às vezes, não tem nem significado. Não tem significado. É tipo... É tipo nu. Mas, aqui, a gente dá uma aprimorada, vai lendo em mim. Tem que ir no profundo, sabe? Tem que ir lá de mim. Parece um rugiço. Parece um moito. Vamos pra próxima. Essa aqui eu acho que... Eu acho que essa aqui vai ser só eu, né? Só você? Eu acho. Ah, eu acho. Eu não sei. Eu nunca dei um tribo mortal, cara. É só você mesmo. É quase isso, cara. Mas, eu nunca fiz meu amigo passar vergonha. Só de fazer parte desse grupo, um já faz outro passar vergonha com muita frequência. A pior coisa é quando sai todo mundo junto na rua. Tipo, agando sozinho, não passa vergonha. O pessoal acha. A galera acha que a gente é assim só nos vídeos. É. Só que a galera pega a gente na rua. É. Parece três malucos, entendeu? É um zoando o outro, fazendo pegadinha assim. Não, é muito pior. É muito pior. É muito pior. Cinema fechado, tudo escuro. Então, vamos fazer o seguinte. A galera que tá assistindo esse vídeo vai no nosso Instagram. Marca nós três vídeos deles fazendo aninho. Sabe o que fazer? A gente tem que fazer, na verdade, a pose do print. Pra todo mundo tá vendo o vídeo e tirar o print como se fosse uma foto e ir no Instagram e te marcar. Boa. Boa. Tem que ser rápido. E todo mundo vai fazer aninho. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que conseguir tirar o print rápido e marcar o painel do Instagram. Marcar todo mundo. Então fechou. A pose do print. 3, 2, 1. Quem tirou o print? Tirou. Quem não tirou? Tem a opção de voltar no vídeo também. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É só tirar o print e tem que marcar o Instagram aqui, ó. Vou jogar um negócio assim. Vai curtir todos os posts. Eu vou curtir todos. Se tiver um milhão de posts. Eu vou curtir. Eu também vou curtir também. Eu vou curtir também. Todo mundo vai curtir. Mas vai curtir. Todo mundo. Essa eu tenho que concordar. Eu tenho que falar essa palavra. Que eu não gosto muito. Lavei. Mas ainda é problema. Eu nunca menti para os meus amigos. Pera, pera. Tem um tempore. Se eu falar eu já, eu vou estar mentindo. Se eu falar eu nunca... Ih, ele acabou de falar que tá mentindo já. Ah, mano, Nico. Tá vendo? Se eu falar eu nunca, eu vou estar mentindo. Então se eu falar... Eu não sei o que eu faço. Eu acho que uma trollagem não deixa de ser uma pegadinha. Uma pegadinha ou já é uma mentira? Você tá mentindo para a pessoa, trolando ela. É. Quantas vezes a gente não chegou aqui e ela tá de bom, né? Eu nunca. Acabou de mentir. Agora é para eu já. Bom, meu. Bom, meu. Justo. Bom, meu. Justo. Mas sei lá, velho. Às vezes eu falo para o Nicolas, trolando ele mesmo. Hoje ele me mentiu. Ele falou... Nicolas, só indo para sua casa. Era 8 horas da manhã. Me arrumei, acordei, me arrumei, me arrumei. Pai, então pronto. Mas isso é para apressar ele. Porque ele demora mil anos para arrumar. Não tem como, não. Mas não demora? Nicolas demora muito. Olha, eu tô indo tomar banho. Eu falo, Nicolas, tô saindo de casa. Aí eu vou arrumar. Ele tá arrumando ainda. Eu já tô na porra da cara dele. Fico lá mais 5 minutos esperando. Aí sai. Quando a gente ia marcar de grava, é assim ó. Paim, 9 horas. Aloysio, 9 horas. Nicolas, 5 e meia. Pra ele chegar... Pra ele chegar... 10. Entendeu? É muita verdade. Queimando aqui nesse vídeo. É verdade. É verdade. É verdade. Nossa, que sincronia. Ai meu Deus. Essa eu já vou falar direito. Direito. Eu nunca tive a mesma crush que meu amigo. Ai meu Deus. 3, 2, 1. Ai meu Deus. Não tô entendendo. Peraí. 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 Será que a mesma pessoa... A minha foi em 2013. A minha também. A minha tem uns 5 anos. Mentira. Calma. Calma, calma, calma. Não, não, não. Peraí, que dor de cabeça. Meu Deus. Assim, sério. Com certeza deve ser menina diferente. Mas é óbvio, né? Não é possível. Mas o ano foi só coincidência. Eu acho que é muita coincidência. Vamos botar até 3 e no já a gente fala o nome dela junto. Tá tranquilo. Aí a gente vai ter certeza, né? Então fechou? Fechou, fechou. 1, 2, 3... Janete! O que você sabe é, Senão? O que você sabe é, Senão? Não. O que você tá certo? O que você sabe é que é essa, Senão? O que você tá certo? O que você sabe? O que você sabe? Em 2013. Entendeu? Eu tava na minha casa. Como é que você não me falou antes? Por que você sabe que você vai me levar? Ah, é isso, pai! Eu queria saber o porquê! Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar um beijo pra internet então? Janete, você chega nesse vídeo. Mas ela foi uma mão passada, a gente hoje... Nosso amor de amiga é maior. É, tem que me... E amiga nossa que já tá até namorando então... É, o Renato... Janinha! Te amo. Também te amo. Antes que for... Tá todo mundo aqui e... Um desabafo de amigos. Um desabafo de amizade. É isso que é amizade. Descobrindo as verdades, descobrindo as mentiras... Transparente. Descobrindo tudo... Isso, vamos embora. Ou espelho... Espelho é amizade. Espelho não, porque você vai estar escondendo. Meu Deus. Essa aqui a gente tem um ditado. Nós vamos lá. Eu nunca troquei meu amigo por uma garota. Essa aqui eu vou ter que ser transparente porque eu estou com meus amigos. E como eu sou um bom amigo, eu vou responder pra vocês. E eu também. Vemos aqui que o pai é o maior amigo de todos. Parabéns. Você tem a minha... Eu achei que a gente tinha acreditado. Não é o primeiro lugar. Não, mano. Antes das minas. Olha, mas... A gente pode até perguntar aqui pra pessoa presente, pra Mia. A Mia. O Renal, ele já negou de sair com você pra fazer alguma coisa com a gente? Já. Eu até incentivo, inclusive. Entendeu? Eu sei que... Amizade no primeiro lugar. Não, tem os dois lá. Tá vendo? Da mesma forma como eu já deixei de sair com a minha namorada pra sair com os meus amigos, pra sair com a minha namorada junto. É, junto. Mas eu quero saber do Nicholas. Porque o Nicholas não namora. Eu também não sabia dessa história, não. O que que é isso? Porque às vezes vão chamar, Nicholas. Vamos... Vamos jogar xadrez. Aí alguma amiga minha já... Vamos pro cinema? Amiga, né? Vamos pro cinema, cara. Xadrez ou cinema? Pra que ele troca o xadrez dos brother? Ah, eu não tô acreditando, velho. Eu achei que aquele tempo todo ele tava passando mal. Não, vai ser. E a gente jogando xadrez sozinho, velho. Vamos jogar xadrez? Vamos. Bora. Vamos. Essa aqui... Essa pergunta... Cara... Eu já... Tô... Triste aqui. Eu nunca usei a escorra de dentes do meu amigo. Nossa, mano. Quem que já fez isso, mano? Aí, Henrique. Que nojo isso, mano. Como assim, velho? Não, não, não. É a falta de higiene, velho. Como assim, cara? Não. Vocês já usam isso como a gente é um amigo? Que nojo. Coitado do seu amigo, mano. Quem que foi essa pessoa? Eu dorso pra não ser eu. Desculpa. Que? Não, mentira. Não. Vem, vem. A nossa amizade vai acabar aqui. Mas como é que você usou a minha escova de dente? Ele me falou. Que nojo, mano. Que nojo, mano. Não, velho. É porque eu precisava. Que nojo. Que nojo. Que nojo, pai. Eu precisava escovar de dente. Eu não tava aguentando. Eu falei, meu Deus. Eu vou subir rapidinho. Vou escover. Nojo, pai. Que nojo, mano. Não tem nada de mais, velho. A gente é amigo. A gente é amigo. A gente é parceiro. Você podia ter me avisado que eu pelo menos ficava a escova fora depois. Que fora? Mano, não tem necessidade. Mas pera aí. Quando foi isso? Antes do vídeo começar. Que? Que? Que nojo, pai. Que nojo, mano. Pelo amor de Deus. É, galera. Fui deixado pelos meus amigos. Por uma atitude que eu tive. De higiene básica. Entendeu? Eu simplesmente esqueci minha escova de dente. Eu não consigo ficar sem escovar os dentes. Eu tenho certeza que vocês também não conseguem. Porque é muito bom escovar os dentes. Eu gosto. E a escova do Enaldinho, velho. Ela é elétrica. Vocês não sabem como que é bom, velho. É muito gostoso. Uma escova elétrica, velho. Vocês não tem ideia. Eu não resisti, galera. Me perdoem. Eu quero pedir aqui publicamente. Perdão aos meus amigos. Pela minha irresistência que eu não tive. Mas enfim, galera. Eu vou terminar o vídeo aqui. E eu vou lá comprar uma escova nova para o Enaldinho. Não esquece de deixar muito like no vídeo. Se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. No canal do Enaldo e do Nicolas que participaram. E, cara, eles tem muitos vídeos. Muito, mas muito. E também não esquece de me seguir no meu Instagram. Que está aqui na tela e também na descrição do vídeo. E é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Falou. E tchau. Games. E tchau.